E aí, qual vai ser? Vamos fumar ou não vamos? Sei lá. Eu não sei, eu tô vestida assim. É, estão desafiando a gente. É, não pensaram direito na mentira. Brum, isso serve de isqueiro? Ah, serve. Não sei se eu posso fazer isso. Venho de família famosa. Meu primo fez o banheiro do Brett Favre. Desculpa, não aguento mais a sua história do banheiro do Brett Favre. A gente aprende sobre isso na aula de saúde. Deveríamos simplesmente dizer... Amor, tá sentindo a onda? Acho que não. Por que o Donkey Kong é um gorila e não um burro? É mentira. Eles basearam o império deles numa mentira.